Olá pessoal do canal Luiz Contraga, em parceria com o programa do Bairro Total do Anselmo Roberto, agora com a segunda sábado. Eu sou o campeão de guerra, venha de ouro em terra com todo o meu barulho. Hoje eu estou aqui, ó, do Bairro Total do Anselmo Roberto, quando eu me rei, chega bem tremendo o chão. Eu sou o meu campeão de guerra, quando eu me rei, chega bem tremendo o chão. Sem me dar sucesso, eu sou o meu campeão de guerra, eu sou o meu campeão de guerra, eu sou o meu campeão de guerra, eu sou o meu campeão de guerra. As apresentações se iniciaram com o resgate de uma importante vertente da cultura local, o guerreiro. Confira agora um pouco do momento da apresentação desse patrimônio imaterial do povo alagoano. Oh Cris, acabou essa nossa amizade, se não fosse a falsidade, eu te amava outra vez. Oh Cris, acabou essa nossa amizade, se não fosse a falsidade, eu te amava outra vez. Quando eu passei, ela estava no portão, com a maior reclamação, eu com pena dela eu chorei. Quando eu passei, ela estava no portão, com a maior reclamação, eu com pena dela eu chorei. Oh Cris, acabou essa amizade, se não fosse a falsidade, eu te amava outra vez. Oh Cris, acabou essa amizade, se não fosse a falsidade, eu te amava outra vez. Pode reparar que a minha rima é boa, no estado de Alagoa você está em primeiro lugar. Pode reparar que a minha rima é boa. Pode reparar que a minha rima é boa, no estado de Alagoa você está em primeiro lugar. A chuva! 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 Se está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal, para assim você ajudar no engajamento. Desde já, meu muito obrigado. Durante os 30 dias do evento, você pode encontrar diversas opções de artesanatos, como também diversas opções de lembrancinhas e presentes confeccionados com artesanatos locais, como também exportados de outros lugares. Aqui você encontra também produtos religiosos, fabricados com todo o carinho do mundo. E quando bater aquela fome, você pode conferir também o melhor da culinária local, logo aqui ao lado, com várias opções de cardápio e preço. Uma das atrações da noite também foi a cantora Aline Raios, que trouxe em seu repertório vários gêneros musicais, resgatando músicas que fizeram sucesso antigamente. Confira um pouco alguns momentos de sua apresentação. Não quero esse amor de metade, esse gosto de pé, Essa coisa incerta, esse amor de matéu, Veja bem minha vida, eu quero ter mais. E aí? Eu quero dormir com você, dia um mês de manhã, E na frente da, onde já tá com o meu irmão, Quero dizer pra essa outra que eu amo você. Não quero sair por aí, te chamando de amigo, Quando na verdade você é a minha vida, Ela não é sua dona, eu amo você. Bora! Não quero esse lance, de bola dividida, Vem ficar comigo, você é a minha vida. Não quero esse lance, de bola dividida, Vem ficar comigo, você é a minha vida. Ela é tudo menino, nunca já me dava. Eu quero ficar com esses jogos, de cartas maquelas, Ela fica com tudo e eu não é pra, Só me resta saudade, tudo você se vai. Eu quero esse amor de metade, esse gosto de pé, Essa coisa incerta, essa coisa imortal, Deixar-me minha vida, eu quero o que mais. E aí? Eu quero dormir com você, te amar de manhã, E na frente da, onde já tá com o meu irmão, Quero dizer pra essa outra que eu amo você. E aí? Não quero sair por aí, te chamando de amigo, Quando na verdade você é a minha vida, Ela não é sua dona, eu amo você. Que isso vai cantar comigo, assim, vem! Não quero esse lance, de bola dividida, Vem ficar comigo, você é a minha vida. Não quero esse lance, de bola dividida, Vem ficar comigo, você é a minha vida. Não quero esse lance, de bola dividida, Vem ficar comigo, você é a minha vida. Não quero esse lance, de bola dividida, Vem ficar comigo, você é a minha vida. Chá, menino! Vem ficar comigo, você é a minha vida. É mais um sucesso! Nada que você quiser Não vai mudar minha opinião Nada vai mais me prender O coração Ao seu tempo me prender E eu preciso te dizer Eu não quero mais você Na minha vida Eu aceito a tua Mas tem uma resposta e eu não penso Mas sem você Eu não vou me apoiar E aí? Eu gosto de tudo sem você Mas eu não consigo esquecer Eu não vou fazer mentiras que você matou Eu não vou deixar que você abençou Mas você não soube me amar Por isso eu te amei Eu não preciso pra acabar Antes que você me mostre as mães Antes que meu coração te dá paz É lindo como se eu tenho a roupa E a galera vai cantando e me dá sem ver Você não ganhou Você não deu o amor Mas quer chorar Em nossa despedida Você não ganhou Você só te ganhou E agora passa o calor De sumir De uma vez já me liga Óbvio, óbvio, óbvio E aí? Que choro índio vem pra galera que vai com a gente Chama! Uh! Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que ele acabou Todo mundo sabe que você abençou A coisa não soube me amar Por isso eu tinha mesmo que acabar Antes que você me mostre as mães Antes que meu coração te dá paz Antes que meu coração te dá paz Canta comigo com o coração e óbvio Vai! Vai! Vem! E aí? Você nunca me amou Você não deu o amor Mas quer chorar Em nossa despedida Você nunca me amou Você nunca me amou Agora saia de vez Da minha vida Você nunca me amou Você nunca me amou Mas quer chorar Em nossa despedida Você nunca me amou Ele só me amou Agora saia de vez E o vídeo de hoje é esse pessoal Obrigado por ter assistido até aqui E até a próxima